Onde é que vocês estão? Eu vi-lhes cruzar Ah já ouvi Olha já aprendi-se de inglês Ai não tenho setas quase nenhum Eu ouvi qualquer coisa Ah por que tiram esta aqui? Será? Isto é bem ruido Olha Queres boost? Esperamos que eles saiam Ai Vai ter que ser com lança tipo O que é que eles saiam? É Eu não fui agora. Não, não, também não. Esse cara estava um sleeper. Quando os verem digam. Provavelmente é um raid ou é simples. Aqui há aquela cena, como não há só teams grandes. O que é? O que é? O que é? A pernação é uma cena. É tipo, estás a ver? Até aqui há estes tipos de raids. Tipo com um rocket. Ai? Será que não sei? Na frente há uma cena. Ganhou setas. A gente consegue na boa, a gente estamos três, cada um no seu sitio. Eu estou a olhar para a porta, temos que olhar para cima. E entre nós os dois, há de fazer focos num só e... Olha, tem duas piras. Como é que vamos? Bora, bora. Rápido! Olha! E que é isto meu? E que é isto? Olha! E que é isto? Dureis o Rocket Launcher! Dureis o Rocket Launcher! Olha! Anda cá, anda cá! Vou dropar aqui, olha! Olha, isto foi o quê? Expliquem-me lá! Olha, tenho três capas de stone. Tenho três capas de stone. Eu vou... O Rocket Launcher!